A polícia de São Paulo entrou em alerta máximo depois que uma quadrilha roubou um caminhão com uma carga perigosíssima. Mais de 2.300 quilos de explosivos. Foi na chegada a São Paulo pela Fernão Dias que ladrões roubaram um caminhão baú carregado de explosivos. Cinco assaltantes forçaram o motorista a parar no acostamento, sequestraram a vítima e levaram embora o veículo. A carga que agora está nas mãos de criminosos preocupa pelo alto poder de destruição. Foram roubadas quase duas toneladas e meia de explosivos, entre centenas de bananas de dinamite e sacos de um potente explosivo em pó. O carregamento desviado seria levado para duas pedreiras em São Paulo e os explosivos usados para destruir grandes blocos de rocha. O motorista do caminhão roubado disse que ficou sequestrado por mais de seis horas. Eles sabiam que era explosivo? Acho que sabiam, né? Também porque os caminhões nossos tem as plaques dedicando tudo. Levaram eu para uma casa no meio de uma favela, tipo um cativeiro lá, tem uma escada, na escada assim tinha uma portinha de uns meio metro e mandaram entrar dentro do buraco lá e fiquei lá sentado lá. O departamento de combate ao crime organizado, o DEIC, já ouviu o motorista do caminhão. Mas ainda não a pista da quadrilha, nem dos explosivos que desapareceram. Desapareceram.